Onde organização! Onde organização! O VF Fidão! O VF Fidão! E o EF Emoção! E o Brasil saudade faz! O Filho da Baranda! O Filho da Baranda! O EF é de meta! O EF é de meta! A gente leva a força de gol! E a impé do Coral! Por andar do chão! O EF é de meta! E você vai dar É bom Oba, oba, oba O, 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 o O, 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 o Oba, oba, oba É o Morel, é o Morel Vamos pra gente